Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos mais um respondendo ao ESC com o titio Leopoldo. Estou na morgação aqui da depressão pós-prata. Vou responder aqui as últimas perguntas que me fizeram no ESC. Você que é cristão, me prove que Deus existe e que eu passarei a acreditar. Bom, assim, me prove que Ele não existe e que eu passarei a não acreditar. Mande três perguntas em anônimo para quem curtir. Pra quê? É uma besteira. O que te faz chorar? O que me faz chorar? Assim, eu tenho uma dúvida sobre o que é que me faz chorar, mas talvez a lenda dessa paixão, mas talvez ela me faça sorrir. Eu não sei ainda se faz sorrir ou chorar. Você tem algum questionamento que consiga, que carrega consigo há anos e não foi respondido? Acabei de fazer. É se a lenda dessa paixão ou faz sorrir ou faz chorar. É um questionamento que eu carrego assim. Ferreir a mente e nunca foi respondido. Gente, eu estou morgado. Estou morgado. Estou trabalhando. Agora estou trabalhando. Agora sou professor da universidade. É bom, mas cansa, vim boy. O negócio cansativo, mas vamos lá. Como você costuma expressar suas emoções? Não costumo expressar minhas emoções. Eu não sei se... Ironia, sarcasmo, bom humor, gargalhado. É só isso. De emoção pra mim já baixa. Já tem emoção demais de mim. Não sei se você tem emoção. Como você planeja que seja o seu casamento? Bom, assim, o que eu planejei, né? Não vai ser assim não porque... Mesmo porque o Mariluze não quer. Eu queria, tipo assim... Entrar com a marcha imperial. Tan 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 tan... Eu só queria isso. O resto ela podia fazer do jeito que quisesse. Ou pelo menos do jeito que o dinheiro desse, né? Mas não. Ela não quer deixar eu entrar com a marcha imperial. Fazer o quê? Manda quem pode e vai dar quem tem juízo, né? Não. Eu não sou manicata. Eu simplesmente não tenho muita paciência. Se é que vocês me entendem. Eu sei que você entendeu. Eu sei que entende. Eu sei que entende. Principalmente você que tem namorado. Eu sei que entendeu. Só mais uma. Então eu já cansei. É... Como você relaxa no final do dia? Dormindo. Veja. Mais uma. Qual a sua história infantil preferida? Depende do sentido infantil. Se for história... História... Que é... Contos de fadas. Coisa do tipo. Mãe contava pra mim João e Maria. Que eu gostava mais. Eu não fiz João e Maria. Por causa da casa de... De... Que eu fazia vídeo. Pro programa do Leopoldo. E tá aí. Eu tô de volta. Alegria ou tristeza de vocês. Aí fica a critério de vocês.